Olá, sétimos anos! Nesse vídeo nós vamos falar sobre a economia e sociedade colonial brasileira. Como que ela se desenvolve nas primeiras décadas, após a chegada dos portugueses. Então vejam, quando os portugueses chegaram aqui, eles procuravam ouro e prata, mas não encontraram. Estabeleceram então contato com os índios, conheceram a região e descobriram o pau-brasil. No momento em que a cor das roupas dava estátuas às pessoas, então conseguir tingir a roupa era algo importante. Então sabiam que uma árvore, de onde era extraída a tinta para tingir tecidos, eles poderiam lucrar. Mas de que forma que eles negociavam a extração desse material com os índios? Então eles negociaram que os índios cortariam as toras do pau-brasil, trariam até feitorias que foram construídas então com autorização do rei de Portugal, onde seriam armazenadas essas toras, e eles trocariam, dariam bugigangas, dariam produtos que interessavam aos índios. Então não era um comércio com os índios, era um escambo, era a troca. Os índios cortavam e traziam as toras até o litoral, de onde seriam carregadas para os navios e transportadas para a Europa, e os portugueses davam produtos que interessavam aos índios. Isso aconteceu no período pré-colonial, de 1500 a 1530. Então não havia ninguém, nenhum português morando aqui. Eles vinham, buscavam as toras e levavam. A partir de 1530, então, o rei de Portugal entendeu que deveria colonizar o Brasil, mas para impedir que outros grupos invadissem e tomassem essas terras. Essa era a ideia. E o comércio das índias estava entrando em declínio, então eles estavam perdendo todo o lucro que eles tinham, eles precisavam desenvolver uma atividade econômica lucrativa aqui. Mas qual seria a atividade lucrativa que eles iriam desenvolver? Então, a partir daí, eles escolheram o açúcar, a cana de açúcar. Por quê? Porque a cana de açúcar, eles perceberam que se adaptou bem, óbvio que fizeram, testaram, enfim, viram que se adaptou bem ao solo do Nordeste, né? Também porque eles já tinham a experiência, porque já produziam cana nas ilhas de Cabo Verde, madeira, né? E pelo fato de ter como garantir o mercado lucrativo na Europa, uma vez que o açúcar era algo novo, né? E até hoje consumimos, então, obviamente, esse mercado era infinito, tá? Então, por esse motivo, foi decidido, foi escolhido o açúcar como atividade econômica que seria desenvolvida aqui, a partir da colonização. Agora, qual era a mão de obra utilizada? Então, no primeiro momento, usaram a mão de obra indígena, através das guerras justas, né? Tomaram as terras dos índios, aprisionavam os índios e usavam os índios como escravos. Só que os índios, eles morriam por conta das doenças, dos maus tratos e fugiam porque conheciam o território. E o comércio de africanos passou a ser lucrativo. Então, começaram a comprar africanos e escravizar os africanos. Então, nessa sociedade, a mão de obra utilizada foi escrava, tanto de indígena como de africanos escravizados aqui, tá? E quem mandava nessa sociedade era o senhor de engenho, que era o dono da propriedade, né? O dono de todos os canaviais e de todos os escravos. Então, foi dessa forma que começou a se desenvolver a nossa sociedade, através da economia açucareira. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!